Futebol é uma grande paixão no Brasil, né? Muito por conta disso, dos estaduais, que são os campeonatos que começaram primeiro aqui no Brasil. O Campeonato Paulista é de 1902, campeonato mais antigo. E que o seu tataravô, que o seu bisavô, que o seu avô, que o seu pai, que você aprenderam todos a gostar do Campeonato Paulista. Por isso agora a nossa homenagem ao Campeonato Paulista. Gerações e gerações que aprenderam a gostar de futebol e transformar o que esse esporte é, a importância que ele tem no Brasil hoje, por conta do Paulistão. Então, qual a sua geração do Paulistão? Os dois times estão entrando em campo. Protocolo, bem a lá, Copa do Mundo. Segundo campeonato Paulista, bola em jogo, pra você ligada na Globo. Protegiu. A sessão, evadir a pouca distância, vai pra bola, evadir a oportunidade, a oportunidade, a oportunidade, a oportunidade, a oportunidade, a oportunidade, a oportunidade. A saco da rua, com a força, vai pra bola, com a cola, com a bola, com a bola. O Lituano é campeão paulista de 2014 e hoje começa um novo capítulo desta história.